uma das coisas que a gente ensinava lá era falar com o líder cada um pouquinho, pare de morrer existe um Deus a mais pare, você vai morrer você vai se estressar, você vai morrer para o coração, pare um pouquinho então a gente consiga segurar os empresários para militar na palavra de Deus, para orar com a gente e a gente vê uma transformação na vida dele e hoje, todos, todo mundo está correndo atrás de alguma coisa, esquece de ter um filho esquece de ter um relacionamento conjugal e sabe o que acontece? A casa está na alheia um dia acabar o dinheiro, a rua pula para a janela nós passamos de grande dificuldade em nossas vidas só que está passando isso eu louvo a Deus pela vida da minha mulher minha esposa se ela não estivesse de orar primeiro Deus, pois ela é Deus o Senhor e a terra se ela não estivesse de orar você tem que ser da minha vida ser da minha vida, estamos juntos, chorando juntos estamos de pé hoje que nós permanecemos juntos em todas as pações e às vezes eu vi um casal e senti ah, não gostaria de ser com aquele casal de repente o casal nos decepciona sabe por quê? não é nada daquilo que nos esperava e Deus espera a mesma coisa de nós se nós sejamos cristãos apenas de fachada porque Deus correndo sobe águas descem, torrentes do inferno passam por dentro da gente e se nós não tivermos Jesus nós vamos ter um lugar amém? você entendeu? amém mas você pode perguntar então pastor Lázio, você falou que você falou que Deus escolheu minha família mas você pode perguntar então por que a minha família não é e não tem o que esperava que ia ter nós vemos a segunda parte desse versículo aqui porque muitas vezes, irmãos a família está envolvida em meio de dificuldades olha o que diz eu vos condenei por todas as vossas dignidades Deus afirma o seu palavra que se houver dignidade não haverá bênção você pode dar você pode dar em 20, 30, 40 anos se você conseguir uma vida cheia de dignidade, irmãos você vai ser apenas um crente de fachada a sua família, irmãos você vai dar oportunidade para Satanás Satanás é oportunista Jesus é em lugar que ele bate para entrar e às vezes nós cantaremos a porta para ele em nossa casa sem saber Deus afirma o seu palavra se houver dignidade não haverá bênção e essa palavra, irmãos é um decreto familiar quando nós voltarmos para Deus Deus vai se voltar para a família amém? e assim quando nós nos voltarmos para Deus Deus voltará para a nossa família chegar e até Deus tirar a nossa por isso nós precisamos deixar toda a equidade para que o Senhor atençoe a nossa família a nossa casa nosso lar temos isso que a família vai ter que passar por crises terríveis se você está passando por algum tipo de crise não sei se tem alguém nesse carro aqui eu quero lembrar que toda crise é uma oportunidade de mudança eu fico imagino eu admiro bastante o povo japonês passou pela segunda guerra só tudo morreu muita gente e se levantaram se levantaram caiu uma bomba e se levantaram mais forte ainda houve um terremoto que aconteceu agora será que você ficou japonês rapidinho levantaram novamente eu quero dizer que vão ser tragédia o que acontece os versos contrários você tem remorso eu quero dizer o sinal da nossa vida os versos contrários nós temos que aprender com ele tem pessoas que eu quero dizer uma coisa que eu vou ensinar quando você recebe Jesus na sua vida você já entra numa batalha que você queira ou não eu não quero eu quero Jesus eu quero batalha você já entrou não tem direito isso não tem não tem como voltar atrás como dizem gritados de correr bicho tem que ficar né não tem como agora Jesus é pra frente pra volta e alguns no meio do caminho quando eles saem uma flechada infinito ele está sentado chamegando às vezes ele se pega assim e numa batalha não tem jeito pra chorar a emoção de rio vem acaba com tudo uma vez agora joelho chama na ação irmão me ajuda aqui na ação né e vamos chegar lá né então às vezes a crise ela vem e toda crise gera também transformação e dá oportunidade pra conquista e território traz experiência uma pessoa sem experiência nenhuma não vai passar experiência pro filho pessoa que não tem experiência nenhuma tem até as famílias de pessoas bem abastadas vai dando para o filho da carro o filho forma o filho tal tal né o filho cresce da carro do filho compra a casa da casa do filho dá roupa do filho o filho está casado já e continuou mantendo a casa do filho irmãos o dia falta o pai agarrou o filho o filho também vai junto não vai ter experiência nenhuma em Deus eu quero dizer pra você que em Deus quanto maior a tempestade maior a batalha maior a tua vitória você vai falar de Jesus com convicção você entende isso eu quero dizer você pai você mãe eu quero dizer que você em Cristo sua casa necessária na bosta você vai poder ministrar suas famílias porque eles vão ter doces e gloriosas bênçãos com Deus vejo contato e vem em tempo de crise e vem como o nosso amado Wilson falou como já passei junto com a minha esposa e eu quero dizer que o momento mais difícil da minha vida nunca faltou o pão na minha mesa nunca faltou o calçado nos pés dos meus filhos não está entendendo Deus me cuidava é uma coisa de pensar uma coisa que calor não tinha ideia como uma boca vamos abrir o coração aqui que calor se desse o suquinho mato já dois mato já enorme caia assim no corrente se desligar uma caia no correntor assim o que é isso que fizeram é Deus mangana ai que vontade eu estou numa pizza o suco sabe sempre no restaurante sempre no restaurante como é igreja sempre no restaurante meu filho já estava aprendendo e eu interessei de aprender a falar pizza hoje eu estou homem meu filho mais velho faz a teologia alguma coisa graças a Deus a gente pode viajar sozinho o que é isso pensa pensa aqui agora ah filho hoje não vai dar vamos pra casa agora daí paravam e falavam assim o irmão ô pastor tudo bem meu filho tudo bem o que você vai fazer vamos pra casa noite com a sua qual está a minha que era uma rata de pizza se eu tivesse ido eu comprava tanta pizza assim Deus irmãos detalhista em cuidar dos seus se tiver alguém passando tipo de crise não temas Deus especializa e cuidar dos seus amém essa crise eu quero dizer que qualquer tipo que diz o aqueza o aqueza o aqueza não vai derrotar a sua família mas vai provocar mudanças e conquistas de novos territórios eu recebo Jesus aleluia mas ao tanto tempo precisamos proteger a nossa família da crise secular existe também uma crise que vem do mundo e para isso precisamos tomar algumas atitudes em favor da nossa casa da nossa família que atitudes são essas em primeiro lugar tirar a cultura secular das nossas casas o que é isso pessoal temos que tirar da nossa sala tudo o que não tem ali embaixo dos céus a casa do crente contente se desabazer uma casa que faça a diferença nós estamos vivendo uma época hoje que o cristão está dizendo tudo bem não, tudo bem não, a coisa não está bem tudo bem e está afundando tirando o pé do céu e indo para o inferno dentro da igreja do Senhor e não está percebendo tudo bem como a linguagem do inferno começou uma coisa assim a outra pessoa usa o texto como ter texto de fazer coisa errada o infernismo muitos crentes usam o texto como ter texto para fazer coisa errada aquela é o texto assim me fiz de louco para mim aos loucos fiz de sábio para mim aos sábios e daí conversar eu quero dizer dos irmãos que eu não sou contra muitas coisas eu sou contra os excessos nossa igreja tem uma espertidância é uma igreja pequena mas nós temos uma boa estrutura lá só que aquela coisa começou com umas lancinhas aqui ali hoje já ouvi falar no jornal Boate Cosme você entende isso? começou aquelas coisas o mundo está entrando e crescendo na casa de Deus e os irmãos muitos irmãos de igreja sabem que eu não sou assim pastor é quadrado não sou normal só que tem coisas irmãos que nós devemos poder desertar senão não vamos fazer diferença estão almoçando então irmãos existe coisa irmãos que nós não podemos ter na nossa casa né Romanos 12 1 3 diz assim que nós devemos reprogramar nossa mente Romanos 12 de 1 a 3 diz que nós devemos reprogramar nossa mente é uma mente que é inovada nos senhores né Deus quer apagar o que é ruim do nosso passado né por isso vamos tirar a cultura do lixo mudando nossa casa tirar o que revistas irmãos revistas que não diz nada para nossa vida nossa fé vai atrapalhar nossa fé jornais deliciosos coleção de música não mudando conversa saudável né de repente você deu saudade de uma música um tempinho estava fazendo alguma coisa errada lá no mundo e estava tocando aquela música no momento satanás irmãos é oportuníssimo para vocês vai se lembrar um dia vou contar uma coisa para os irmãos que era o avô mentira né eu estava assim de repente um amigo né um amigo colocou um disco lá uma música que mostrou numa época a gente estava em um monte de lugar que Deus não queria que estivesse sabe ele estava tocando e ele falava que tempo bom nossa espiritual né isso o que a gente era assim e se assava ele saia e o lado certo ele disse depois que nós fizemos dois errados você falou que compara você falou tem que morrer agora naquela época se morrer você ia do inferno meu filho entende moço então as vezes o pai não é só só lembrancinha lembrancinha lá da parecida lembrancinha de não sei o que não pode você tem uma criatura qualquer tipo de vídeo que destrói sua família não tem essas coisas não trazem edificação pra mim pra você irmão amado né nós temos que ter coisas que trazem edificação pra nós tenho visto homens apaixonados por Deus mulheres brilhantes na casa do Senhor porém com argumentos úteis que levam a cada vez mais se ansiar de Deus um dia estava uma rota de irmãs né normalmente irmãs é no barqueiro sempre tem mais irmãs do que irmãos né do que irmãos mais mulheres que o homem normalmente viaja né pelas sensibilidades elas buscam mais a Deus e o grupo de irmãs você estava contando bênção falando de como diz a palavra salvo quando tiver em volta de irmãos para de salvos hinos gigantes espirituais né estavam falando irmãos né de coisas úteis que não poderam falar aqui já aproveita minha esposa também já filho irmão filho tem coisa de geral verdade e com amor irmãos tem que ter que tomar cuidado com conversas fúteis né são perdições que pessoas permitem irmãos tem coisas irmãos são perdições que só permitem ter em casa todos os objetos lembrancinhos é do meu pai meu pai da região mas eu não suporto isso é lembrança dele irmãos destrói o nome de Jesus tudo que você faz pela fé por amor do Senhor há retorno para a tua vida diga assim ninguém faz mais do que Deus se você destruir uma coisa que você ama Cristo por amor a Deus ele vai ele vai para você mil, cem vezes mais você entendeu eu sei como eu amo porque esse que é do meu pai a minha mãe ele não era cristão mas por amor ao Senhor eu vou destruir a velocidade da minha vida da minha casa você vai ver que haverá retorno para a tua vida tudo que é feito por fé por amor há retorno meu irmão Cristo entendeu amém nós devemos em Holanda todo tipo de conversas tolas as más conversações com o nosso depois de tanta palavra de libertação nós vemos ela não faz nós somos um culto lá em Águia foi uma palavra tremenda participando de encontros espirituais e fomos para um monte as pessoas continuam parando palavras tortas e sujas tem um ao meu trabalho lá tem um irmão Armas é livre de uma igreja só o Senhor é Deus eu me dei que ele está tudo preferentinho e filho de que não vive na realidade o tempo de ministério dele lá é muito maior do que Deus tinha mais que você ele já sabe que eu percebi do poste ele já sai do Paralí nós não temos que ser associados pessoas alegres agradáveis só que nós temos que ter uma postura às vezes por causa de um uma família em toda dele aparece sabe disso você lembra lá do caso de um suré a capa da Babilônia o pessoal foi meio gananciosa lá na capa da Babilônia no morro na praia escondeu debaixo uma Israel o povo ebrão todinho apanhado uma cidadezinha tão pequenininha né e por causa dele a família toda foi destruída satanás eles aproveitam qualquer oportunidade então tome cuidado com isso né perto de dentro de nós com conversas sem maturidade sem peso de glória a base devemos preservar uma linguagem sã e imprensível para que o diabo não ganhe vontade de continuar essas vidas com isso você marido mulher se pode ser um sacerdote e eu não mas quando o seu filho olhar quero ser igual meu pai quero ser igual minha mãe eu quero dizer que muitas crianças que nasceram foram consagradas ao Senhor né sabe o que acontece se afasta a igreja o pai me entende eu levava o pessoal do bincão eu ensinei a palavra de Deus para ele irmãos sabe o que aconteceu quantas vezes irmãos aquela criança que o pai falou pastor de igreja se o maior a reina ele pode se apegar não serve para os pais não vai servir para isso também então deve tomar cuidado em palavras erradas em sua casa principalmente perto dos filhos se você não concordar com alguma coisa junto com sua esposa seu marido que olha adianta não vai mudar está entendendo não adianta ficar conversando daqui às vezes um novo convertido está lá chido e fé você começa a conversar ali perto além de você destruir aquela vida de mim vai vigilando seu lar em sua casa eu falo isso com experiência própria e com deixamos por aí quando os caras estão com esse irmão se arranhando em público sai da igreja sai lá todo mundo conhece o cristão eu quero dizer irmão você como família de Deus você é um saneiro de Deus você está morando ali em barba naquela rua não é o que você tem que você achou o melhor negócio Deus preparou que você estivesse ali tudo está sob o tomando de Deus para que você seja uma testemunha viva do Deus abundante do Deus que salva que cura mas às vezes nós nos importamos totalmente ao contrário e nós queremos aí que nossa família seja abençoada por Deus você possa ser um discípulo um povo salvo e um vidro pelo sangue e pelo poder ok e precisamos arrancar nossa vida com conversas para que o diabo não continue a ideia de vantagem eu quero dizer também que nós desejamos deixar nos desagnocivas pastor o senhor está dizendo que eu descer inimigos de algumas pessoas exatamente não a grande encontro por aí os irmãos não se assustam pastores eu sei que o rapaz não está ficando mas tudo bem boa tudo jóia estou passando uma coisa documental uma coisa draca uma coisa trazer para dentro da minha casa pessoa faz coisas erradas no mundo eu tenho pessoas amigos são homossexuais não aceitam comigo tudo jóia tudo jóia tudo bom 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 dia como é que vai cortesia se cortesia são deveres de todos está entendendo agora uma coisa é você trazer pessoas que podem trazer periculosidade para dentro da sua casa não pode tudo diga assim tudo o que possa perturbar a paz da minha família tem que ser colocada lá fora é isso não deixe que a amizade consiga entre a tua casa precisamos evitar situações suspeitas constrangedoras para conservar uma aliança na nossa casa às vezes irmãos é acontece se você perceber seu filho é educadinho o sapato de Jesus gosta de ouvir os corininhos e não sei como você desenha para eles conta a Bíblia frustrada daí de repente tem uma família que começa a estar avisado e os filhos não são educados na mesma fé que estão de repente você percebe o comportamento dos seus filhos começa a mudar a linguagem de diferença de repente não quer mais ouvir que é a vida da música do mundo começa a entrar para a música do mundo seus filhos são bem educados ele vai para a escola começa a entrar na escola lá começa a ouvir que são daqui e já quer ouvir outros tipos de músicas você tem que não está sendo bom eu quero dizer irmãos prepare bem seus filhos para quando ele for andar para fora está aqui a risar na palavra de Deus seja perto dele seja perto dela mãe vou para o aniversário quero ver levanta que está com o número andar com a sua boleninha ver se você está mesmo lá está no aniversário mesmo? ah, está sim quero falar com a sua mãe ah, não eu quero aqui sim cuidado o maior tesouro que você tem não é o seu carro no seu sítio sua fazenda seus prédios suas casas o maior tesouro que você tem é a sua casa sua esposa seu marido seus filhos que um dia você vai dar conta deles é muito sério isso talvez que alguns não haviam interesse nenhum talvez só que alguém está excelente glória por isso mas o maior tesouro que você tem é seus filhos e um dia Deus vai pedir conta deles né então é tempo você ter coragem ter coragem tem coisa atitude que você tem coragem mesmo de envolver com a amizade só fazem mal para a família né hoje irmãos tem pessoas antigamente ficava muito assim uma na casa da outra uma na casa da outra e conversa que só destrói separa maridos separa esposas esposas né